Súmulas Direito Ambiental Bancário e Trânsito Direito Ambiental Dano Ambiental Súmula 613, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 618, a inversão do ônus da prova aplicasse as ações de degradação ambiental. Súmula 623, as obrigações ambientais possuem natureza propterrem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e barra ou dos anteriores, a escolha do credor. Súmula 629, quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu a obrigação de fazer ou a de não fazer cumulada com a de indenizar. Direito Bancário Contrato de Mútuo Súmula 603, é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e barra ou proventos de correntista para adimplir o mútuo, comum, contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Direito de Trânsito Multas de Trânsito Súmula 127, é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Súmula 312, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Súmula 434, o pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito. Seguro obrigatório Súmula 470, o Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. Súmula 246, o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Súmula 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automaters de vias terrestres, DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Súmula 405, a ação de cobrança do seguro obrigatório, DPVAT, prescreve em 3 anos. Súmula 426, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. Súmula 474, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula 540, na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Súmula 580, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no sétimo do arte quinto da lei N61941974, redação dada pela lei N114822007, incide desde a data do evento danoso.